Saia vermelha, camisa preta Chegou pra avalar Quando tu for na casa dela lhe buscar Ela vai preparar café boa na calcinha Só pra lhe enfeitiçar E se tu for na aparelhagem tu vai ver só Ela vai aprontar Saia vermelha, camisa preta Chegou pra avalar Quando tu for na casa dela lhe buscar Ela vai preparar café boa na calcinha Só pra lhe enfeitiçar E se tu for na aparelhagem tu vai ver Paraparaparararural Eu vou ampliar, eu vou te roubar Eu vou ampliar, eu vou te roubar Eu vou sampliar, eu vou te roubar Pa-para-pa-parararural Começou o Saia Justa por aí, Belém do Paraná!